Sou feliz, agora é com o anime, independente do fato de ter vendido uma cabaça para o canadá ontem ou não. E é isso aí, feliz. Estava pensando se o meu dia vale 200 dólares ou mil reais. Essa vista aqui vale quanto? Quanto que vale um dia de sol? Um dia de sol e muita água. Tchau, tchau.